Salve, salve galerinha! Terça-feira, hoje dia 26 de abril de 2016 Dia chuvoso aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Temperatura 7 graus, tranquilo No Brasil, se você falar em temperatura 7 graus, o cara pensa logo em fim do mundo, né? De frio, gente, eu já falei nos vídeos, eu não sei como que é Se é a pressão atmosférica, se é a atmosfera, mas a sensação de 7 graus nesse momento Eu tô de casaco, eu tô sentindo calor Tinha um ventinho agora há pouco, mas a sensação de 7 graus equivale no Brasil aí, olha Sem mentir mesmo, 19, 20 graus, por aí, se não mais Eu não sei porquê, mas não é os 7 graus que seria no Brasil O porquê eu não sei, mas é isso aí Não é esse frio que parece ser O pessoal daqui é muito frio entro, muito frio entro Se fosse a temperatura do Brasil de 22 graus, eles estariam de casaco, estariam morrendo de frio É incrível, eu não sei como que pode, eles acham que tudo é frio Eu sou calorento, eu gosto do frio Pra mim, nossa, o frio é tudo Eu amo frio, não gosto de calor Não gosto de calor, não gosto de sol Não gosto de sombra Nem na praia eu gosto de ir por causa do calor Deu uma cuspida aqui agora A dentadura tá frouxa, rapaz Mandar apertar Ó o cara descarregando a cegonhinha aí, ó Como é que é o esquema Então, galera, não é lá esse frio aí que todo mundo fala Pensa que é É um friozinho assim, mais ou menos Mas não é lá aquela coisa que caiu os boteados, o bolso, não É uma coisinha de nada Nada que um palinho no resor Mas o assunto é outro Lendo os comentários no meu canal aí no YouTube É um comentário aí de uma fêmea Fêmea, fêmea aqui Aqui fêmea Fêmea na Suíça aqui é mulher Amiga, agora não veio o nome dela Eu acho que é Ayeres Tem uns nomes meio estranhos aí, rapaz Daí a gente começa a confundir tudo Os trem E... Olha, eu achei esse interessante comentário dela Porque ela falou assim Jair, eu quando comecei a... Antes de assistir seus vídeos Nossa, eu tinha toda uma agressividade no trânsito Me incomodava com tudo Me incomodava com ônibus na minha frente Eu me incomodava com pedestre ali do lado E depois eu fui pegando assim uma calmaria Fui começando a apreciar as coisas Olhar de uma forma diferente Olha gente, isso é interessante, viu? Não é a primeira pessoa que fala isso Que mudou Meu amigo lá de Taubaté Que eu não lembro o nome dele agora Que um dia ele foi lá Onde eu tava descarregando na Gestamp Não é o Luiz Ribeiro não É um... O Luiz Barreto não É um outro Mas um abraço pro Luiz Barreto também É um outro menino Ele foi de moto lá Eu já tava saindo lá no asfalto ali Pra pegar adulto E ele foi lá e comentou comigo certa vez Ele foi lá e falou Rapaz, você não sabe o bem que você me fez Eu não sei que... Que caga as águas levou ele a pensar dessa forma aí Sim Mas é... Ele pensou... Falou o seguinte Jair, eu... Eu dirigi de uma forma tão agressiva, cara Que eu tinha medo de mim mesmo E depois comecei a assistir seus vídeos Comecei a ver a forma que você trabalha Que você dirige É tão calmo Tão... Tão de boa Eu mudei completamente Cara, você me ajudou demais Ele falou Pô, eu fiquei todo orgulhoso, né? E... Eu vejo às vezes pelas pessoas É óbvio No Brasil é muito terrível É... O... O trânsito Principalmente nas grandes capitais É praticamente impossível Você ter calma Sendo que você vem às vezes do serviço Vem estressado Vem... É... Nossa, é horrível Então é impossível Mas... Mas... Deixa eu só mexer um pouquinho aqui Aí, ficou mais no cantinho Mas é... Não é impossível Galera Que nem diz o outro Falar... É fácil Difícil É fazer Mas experimenta um dia Você que dirige Que vem do serviço Que trabalha O dia inteiro Depois de tarde Tem que frequentar É... Enfrentar um trânsito terrível Experimenta um dia É... Dirigir com harmonia Sentir o carro Suavemente O volante Sentir A delícia De dirigir Esquece o ambiente externo Pense na forma prazerosa De dirigir Vai curtindo Mantenha a distância Do veículo da frente É... Cara, você vai dizer Pô, esse cara é um idiota Tá falando isso Mas faz um teste Um dia Coloca uma música legal Uma musiquinha calma Pra você Ou um rock pauleira O jeito que você Se sentir melhor E... E veja A... A diferença Que você vai sentir Na forma de você dirigir Procure focar No trânsito E não nas pessoas E nas situações adversas Que vem Ao teu lado Procure dirigir Com suavidade Dirigir com prazer Pense Em coisas agradáveis Esquece um pouco Às vezes você fica parado No trânsito E fica xingando tanto Não vai resolver Você só vai estragar O seu dia Você não vai poder Pular por cima dos carros Você não vai poder Voar por cima dos carros Não vai alterar nada A forma O... O... O seu espaço Então Relaxa E... É aquilo mesmo Entendeu? Procure manter É... Uma... Uma postura Mais tranquila No trânsito Que você vai ver Faça um teste Diga Veja como você vai chegar Muito mais descansado Em casa Você vai chegar Com muita mais Pai de espírito Não brigue com você mesmo No trânsito Mantenha-se... É... Tranquilo E suave Dirija Sinta o seu carro Sinta a proporção De você dirigir Ah Jair Mas é impossível Os caras Busindo Rapaz Faça a sua parte Experimenta Dê a vez Para uma pessoa Entrar Dê uma vez Para um pedestre Respeita um ciclista Fala Ah mas é impossível Não Não é impossível Eu vejo isso aqui Aqui na Suíça É tão fácil Como é que Por que que aqui pode Será que são seres De outro planeta Será que são Alens Como é que aqui Todo mundo É realmente exceção Quando alguém faz Alguma cagada Que provavelmente É alguém que vem de fora Se não for brasileiro É outro estrangeiro Viu Que nem um menino Perguntou Aí tem muro pichado Tem lixo Latinho jogado Eu falei tem As vezes você acha Nos becos Mas vai ver Quem jogou lá É brasileiro É estrangeiro Não é gente daqui não Com educação europeia não É gente que Vem de fora Então o que eu quero dizer É o seguinte Experimenta Tenta um dia Fazer uma Um retorno Para sua casa Com tranquilidade Com Põe uma música suave Uma música tranquila Foque assim Faça uma meditação No volante Você vai ver Como você vai chegar Em casa Muito mais tranquilo Mais suave Mais sereno Se o trânsito Não está andando Você não pode voar Não tem como Você passar por cima Se alguém te fez Mal Alguma coisa Releve Tente Tente ignorar O erro do outro As vezes Ou até as vezes Por desaforo Mantenha a distância Mantenha a distância Mantenha a calma No volante Mantenha A serenidade Esses princípios São fundamentais Para um trânsito De qualidade É impossível Não Não é impossível Como é que Como é que Essas grandes Metrópoles De outros países Tudo funciona Com harmonia Funciona Com Perfeitamente Porque Existe a educação E o respeito Um com o outro Respeito Com pedestres Respeito Com ciclistas Respeito Com o carro Menor Maior Há um cuidado Um cuide do outro Então por isso Que tudo funciona Então não é Eu não acredito Que seja impossível É uma questão De você De educação De ética Vai de cada um É óbvio Eu já passei nervoso No trânsito Aí no Brasil Já xinguei Mentalmente Já xinguei Já Nossa Tem coisas absurdas Coisas que Mas porra Procura relevar Para você ver Como você vai ficar Muito mais tranquilo No trânsito Tem coisas que É insuportável No trânsito É insuportável A irritação É A A fadiga Do dia a dia A correria A falta de tempo Principalmente A falta de tempo Aquela Loucura De eu tenho que chegar Eu tenho que ir Eu tenho que ir Aquilo deixa a gente doido Mas tenta ser calmo Tenta relevar Você vai ver que A sua viagem Vai ser mais tranquila Seu retorno Valeu galera Um abraço